E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal, e hoje, continuando a série de estruturas de peões, eu trago para vocês a segunda estrutura que eu vou abordar aqui no canal, que são os peões colgantes. Já falei aqui sobre peão isolado, planos e ideias, modelo para jogar contra, modelo para jogar a favor, e hoje é a vez aí dos peões colgantes. O que são peões colgantes, para começar a nossa conversa? Se você observar os peões de C4 e D4, eles são considerados colgantes. Muitos chamam de par de peões isolados. Então, repara que os dois peões são isolados, o de D4, se não tivesse nenhum companheiro, e o de C4, se não tivesse o próprio companheiro de D4. Então, nós chamamos de par de peões isolados. Agora, quais são os planos, quais são as ideias? É muito importante a gente entender, né? Como que a gente pode jogar a favor, contra, e tentar entender, vou mostrar para vocês, alguma partida modelo. No vídeo de hoje, uma partida modelo jogando contra os peões colgantes. Então, vamos lá. Quais são os planos quando a gente tem essa estrutura, né? Quando a gente tem os peões colgantes. É muito parecido, justamente pelo nome também, os planos são muito parecidos com os do peão isolado. O que eu quero dizer com isso? Uma das ideias, claro que aqui a gente está olhando a estrutura primeiro, depois a gente vai dar uma olhadinha numa partida modelo, daí vocês vão entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Mas aqui, uma das ideias principais é você utilizar a ruptura D5, que é uma ruptura que também existe ali no peão isolado. Então, se você não assistiu esse vídeo, corre lá, assiste, para depois assistir esse aqui, porque os peões colgantes, eles são muito importantes relacionados aí com os peões isolados também. Então, D5 é uma ruptura que você quer fazer, por quê? Porque você ganha espaço. Então, uma das vantagens de você ter os peões colgantes é a vantagem de espaço. Você tem dois peões ali que garantem muito espaço para as peças brancas. Por conta disso, é interessante você jogar D5, que ganha ainda mais espaço na posição, tentar jogar D5, ou também, assim como no peão isolado, um possível ataque na ala do rei. Então, imagina que você tem um cavalo em F3, ele pode ir para E5. Se você tem um bispo em D3, você pode puxar o bispo para C2, colocar uma dama, e o bispo e a dama ficam apontando ali para H7, provocando G6, ou até mesmo, depois que você provoca o G6, começa a enfraquecer um pouquinho as casas pretas. Então, são ideias que você tem. Ruptura D5 e o possível ataque ali na ala do rei. E se a gente está jogando contra, Júlia? Bom, estamos jogando contra o peão isolado. O que nós devemos fazer? O primeiro de tudo é muito parecido com o peão isolado. Você quer trocar peças. Porque quanto mais peças você troca, e eventualmente sobram as peças pesadas, no caso, torre e dama, é muito mais fácil você pressionar os peões colgantes. Então, a busca pela troca de peças é interessante também. Outro fator importante é você pressionar os peões colgantes. Por quê? Se você reparar, os peões colgantes, eles ganham espaço. Mas, uma vez que você faz com que eles se movimentem, eles dão muitas casas, pessoal. Então, o que eu quero dizer? Se o peão de C4, por exemplo, você for atacar tanto ele, que ele é obrigado a jogar C5, repara que o peão de C5 deixa dois buracos. O buraco de B5 e o buraco de D5. Principalmente o de D5. Então, a ideia, além de você trocar peças de preças, você também quer pressionar os peões, de modo que forcem eles a avançarem, né? Pra você ganhar casas. Então, se o de D avança no momento errado, você já tem duas casas. E mesma coisa o de C. Se ele avança no momento errado, já tem duas casas. Então, por isso que as brancas também tem que tomar bastante cuidado na hora de jogar a ruptura D5. Além desses dois planos que eu mencionei pra vocês, existe um plano extremamente importante aqui, que é você tentar quebrar essa estrutura. Como que você faz isso? Muitas vezes, sendo sacrificado ou não o peão, você pode jogar B5. B5 ou E5. Por quê? Você quer manter o contato entre os peões, você quer quebrar a estrutura. Então, se você joga E5 e de repente toma, C4 ficou isolado. E vice-versa, se B5 toma, D4 ficou isolado. Então, por isso que os colgantes podem se transformar em peões isolados de novo, né? Ainda que eles podem surgir de peões isolados também. Então, de brancas você tem dois planos, né? Ruptura D5 e ataque na ala do rei. E de pretas você tem três planos principais, né? As rupturas B5 e E5. Essa é uma bateria de planos pra quebrar esses peões. Você tem a troca de peças, que é muito interessante pra você. E a pressão nos peões, pra que force, né? De alguma forma, eles avançarem e aí sim você ganha casas. Agora eu falei basicamente da estrutura. Vamos ver uma partida modelo em que você joga contra os peões colgantes. Vamos lá. Bom, então essa partida foi jogada entre Sandro Mareco de Brancas, que na época, em 2012, que essa partida foi jogada, o Sandro tinha 2,579. E de pretas tinha o brasileiro, Christian Totti, que também na época tinha 2,365. Então, essa partida, ela é um exemplo de como você joga contra os peões colgantes. Uma partida muito instrutiva e eu espero que vocês gostem. Então, o Sandro abriu aqui com D4, cavalo F6, C4, E6, G3. A gente vai aí pra abertura catalã. Bispo B4, bispo D2, toma de cavalo. Em muitas posições, toma de cavalo, tá? Ainda que é possível tomar de dama também. Jogou D5 aqui as pretas, bispo G2, Roque. Cavalo de F3. Por enquanto, uma abertura super tranquila, né? As pretas jogaram B6 pra poder desenvolver o bispo de C8, que é uma das principais preocupações das pretas. Uma vez que eles estão muito presos ali na estrutura. Seguiu Roque, bispo B7, torre C1. Esse é um lance importante, né? Porque o Mareco, ele já indiretamente, ele quer em algum momento tomar em D5, ele já tá dizendo isso. Pra começar a colocar uma certa pressão no pião do C7, que é um pião atrasado. Então, aqui, o Christian Toth continua desenvolvendo o cavalo Bd7. Então, o Mareco tomou em D5, tomou de pião. Se você toma de peça aqui, não é muito bom, geralmente. Porque você já tá facilitando o E4 em algum momento pras brancas. Então, você toma de pião justamente pra lutar contra o E4, que é uma das dez principais. E o Mareco jogou aqui cavalo E5. Outra ideia muito típica. Por quê? Você abre ali o bispo de G2 na pressão de D5. Você melhora uma peça. E também, em muitas posições, você pode colocar um cavalão aqui em C6. Deixando, literalmente, o pião do C7 atrasado, bloqueado. De repente, você coloca um reforço com dama C2. Ninguém tira aquele Pocotó dali. E é muito difícil de desenvolver. Agora, aqui tem uma opção. Por exemplo, se tomar o cavalo em E5, eu tomo de pião. Então, você já tem algumas certas dificuldades pra tirar esse cavalo. E eu já posso colocar F4 como um reforço. Então, não é uma opção tomar. Em muitas variantes, as brancas, elas permitem essa captura porque elas ganham bastante espaço com o pião de E5. Então, não é uma variante que, geralmente, as pretas gostam de fazer. Então, aqui o Christian Toth, ele joga C5. Esse lance parece natural, claro, porque ele quer tirar o pião atrasado do C7. Mas o problema é que, depois que foi capturado em D7, ele é obrigado a capturar de cavalo. Porque, se ele capturar de dama, não tem mais como defender o pião de C5. Tem duas ameaças, então ele precisa tomar de cavalo. E aqui o Mareco toma em C5. Então, agora ele tá convidando o Christian Toth pra tomar uma decisão. Christian, você tem que tomar de cavalo, permitindo o pião isolado. Ou você pode tomar de pião e jogar com os piões colgantes. Qual dessas estruturas você prefere, né? Perguntou o Sandro ali quando jogou o cavalo por D7 e D por C5. O Christian Toth optou pela opção aqui dos piões colgantes. Então, você tem o pião de C5 e o pião de D5. Nesse caso, não foi a melhor escolha. A gente vai ver o porquê. Ele deveria ter aceitado o pião isolado nesse caso. Era melhor que os piões colgantes. Então, é por isso que você tem que tomar bastante cuidado quando você vai transformar a estrutura. Você tem que perceber se os planos que o seu adversário tem contra a sua estrutura, ele é eficiente ou não. Nesse caso aqui, era melhor jogar com o pião isolado. Porque não é tão fácil para as brancas, ainda que elas tenham uma posição muito mais confortável. Não é tão fácil ficar em uma posição linda como ficou na partida com os piões colgantes. Aqui ele poderia jogar cavalo B3. Para colocar o cavalo em D4. Lembrando que se você está jogando contra o pião isolado, é interessante você buscar a troca de peças. Então, até por isso, as pretas poderiam evitar a troca. E aqui a gente pode jogar uma espécie, por exemplo, de dama D2, E3, cavalo D4, sem nenhuma pressa aqui. E claro que as brancas estão em uma posição mais confortável, mas tem muita luta ainda. Mas a transformação dos piões colgantes não foi uma boa ideia. Eu convido você a pausar o vídeo e tentar realizar um dos três planos, ou um dos dois planos que nós temos de brancas. Ou, no caso, como a gente está jogando contra o pião isolado, quais são os planos que a gente tem? Tentar apertar, pressionar os piões, fazendo com que eles avancem. Dessa forma, a gente ganha algumas casas para as nossas peças. Tentar as rupturas E4 e B4 para tentar quebrar. E também buscar a troca de peças. Então, será que uma dessas três a gente consegue aplicar aqui? Vamos ver. Agora, o porquê que essa transformação foi ruim? O que ele deveria ter jogado aqui nessa posição? Aqui já não tem muito como evitar, né? Mas, quando jogou cavalo E5, por mais que cavalo E5, cavalo por E5, seja um lance que vai ganhar um pouquinho de espaço para as brancas, essa é uma das opções. A outra mesmo é você manter com torre E8 e aumentar o contato aqui em E5. Então, torre E8 vai permitir o cavalo C6, por exemplo, né? Só para exemplificar aqui para vocês, essa é uma alternativa que ele poderia ter jogado. Então, por exemplo, cavalo C6, toma mesmo, não convivendo ali com esse cavalo. E aí, tentar algo como torre C8, parece um pouco passivo, né? Mas, cavalo B8, cavalo B8 para tentar tirar a torre e aí puxar C5 em melhores condições. Então, tem algumas ideias. Ainda que eu prefira as brancas nessa posição. Então, repara que as decisões não eram tão fáceis. Então, ou o Christian optava por essa linha, ou ele optava pelo cavalo E5 mesmo. Daí, ele tira para G4, por exemplo, atacando o peão. Vai muito provavelmente defender com cavalo F3 e a partida segue, né? Ou ele joga simplesmente C5, o que ele fez. Mas, quando ocorreu essa troca e tomou de peão de B, aqui o Mareco já começa a bombardear os peões colgantes com cavalo B3 exclama. Esse lance é muito importante porque ele não só cria duplo ataque no peão de C5 com a torre e com o cavalo, mas também um duplo ataque no peão de D5. Então, os dois peões colgantes estão sendo atacados agora. Então, não dá tempo dele jogar a torre C8, porque ele está defendendo um deles só. E eu vou capturar o outro. Então, o que ele se viu obrigado a fazer? C4, ele avançou, que é um dos objetivos se você está jogando contra. Você quer provocar o avanço, porque quando avançou o peão de C4, ganhando um tempo em cima do cavalo, o Mareco instalou o Pocotó aqui em D4, pousou em uma casa super boa, e agora os peões colgantes já não estão como antes, né? Olha que buracão deu em D4 aqui. Então, aqui o Christian Toth seguiu aqui com o Dama A5, cutucando o peão de A2, mas a gente vai observar que em muitas variantes o peão de A2 é envenenado. Aqui era melhor ele ter jogado o cavalo F6 mesmo, trazendo um pouquinho mais de suporte para D5, mas aí viria o lance B3, que foi exatamente o lance da partida, que a gente vai entender um pouquinho mais, né? E é uma posição confortável, muito confortável para as brancas. Então, jogou Dama A5 na partida, cutucou o peão de A2, o Mareco não ligou. Falou, eu vou jogar B3. Por que você quer quebrar os peões? Então, claro, o peão está em C4, então as quebras geralmente acontecem aqui, né? B3 e E4. Então, ele já provocou avanço, já realizou a quebra, então o Mareco praticamente fez todos os planos aí que os livros pedem, né? Na estrutura dos peões colgantes. E aqui o Christian Toth seguiu com torre de A B8. Por quê? O que aconteceria se ele toma em A2? Esse seria um erro grave, porque repara que a Dama está com poucas casas. Então, eu poderia jogar, por exemplo, torre A1. Eu ataco a Dama, a Dama só tem uma única casa para escapar, que é a casa B2. E aqui eu posso recuperar o peão do C4. Porque você não consegue recuperar de volta, porque está sobrando um torre B1. E olha só, o Bispo lá embaixo vai ser capturado. Então, quando jogar B por C4, você não vai conseguir retomar o peão. E se isso não acontecer, eu estou tomando o C de volta. Então, aqui está vindo ideia de torre B1, que ganha o Bispo. Então, tem muitas ameaças aqui para as brancas. Então, tomar o peão de A2 simplesmente é muito arriscado, né? Na verdade, perde. Então, as pretas seguiram com torre de A B8, dando um reforço ali para o Bispo de B7, né? Seguiu o cavalo F5, ameaçando o cavalo E7, cheque e cavalo por D5. Porque agora, junto com o Bispo e com a Dama, é muita pressão, né? Então, aqui jogou o cavalo F6, trazendo mais um reforço para D5 e torre C2. Esse é um lance multiuso, né? Garante a defesa de A2, pode passar para D2, colocando mais uma pressão ali em D5. E também fica de olho em C4. Então, esse lance de torre C2 é muito bom, fica de olho em tudo, né? E aqui seguiu o torre de FD8, também colocando mais um reforço. Você deve estar se perguntando, Júlia, mas será que não vale a pena para as pretas tomarem C3 em B3 e colocar um Dama B6? Acrescentando uma pressão aqui. O problema é que esse peão, na maioria das vezes, as brancas estão dispostas a sacrificar, porque não é um peão tão importante. Inclusive, aqui tem um lance bem legal, que é a Dama D4. Esse lance é muito bonito, estrategicamente, porque se Dama toma, Cavalo toma. O Cavalo está muito bonito aqui, jogando contra o peão isolado. E se você tomar em B3, você perde, porque eu jogo torre B2, ataco a Dama. Independente de onde você tirar a Dama, seja A3, C4, eu jogo torre de FB1. Eu tenho dois ataques em cima do Bispo, e você não consegue tirar o Bispo, porque a torre está cravada. Então, esse lance ganha. Então, é muito difícil, taticamente, funcionar a captura do peão. Então, não é uma preocupação ali para as brancas. Por isso, ele nem pensou nisso. Jogou torre de FD8. E aqui vem um lance muito legal do Mareco. Convido você também a pausar o vídeo e descobrir qual seria o lance das brancas nessa posição. Aqui o Mareco joga Dama C1. Esse é um lance bem legal, porque ele coloca uma pressão gigante em C4, mas a principal ameaça não é nem essa. É lá em G5. Então, a Dama quer transferir lá para G5, ameaça a mate. E também, se avançar o peão, por exemplo, eu já estou capturando o cavalo de F6. Então, foi um lance bem forte que o Christian Toth se viu obrigado a jogar H6, justamente para evitar a entrada da Dama em G5. O Mareco continuou com o Dama F4. Então, de novo, repara que todo o lance que as brancas fazem, elas criam uma ameaça. Então, o Dama F4 tem uma ameaça ali de capturar em H6, e se o peão toma, Dama por F6. Então, as brancas ganham o peão, e um peão super importante ali do Roque, né? Então, seguiu o C por B3, ganhando um tempo em cima da torre. Então, não tem tempo de jogar cavalo por H6, porque eu tomo. E se você tomar meu cavalo, eu estou tomando a sua torre. Então, ainda não dá tempo. Dá para tomar em B3. E aqui, Dama B6. Então, ele fica responsável por defender o cavalo. Então, o cavalo H6 não é mais possível. E ele também fica de olho nesse peãozinho, ainda que o principal é defender o cavalo. Então, as brancas continuaram com a torre de F1. E aqui, ele cometeu o erro fatal da partida, né? A posição já está muito difícil, já está com falta de espaço. Mas aqui, ele jogou D4, que foi o erro fatal nessa partida. Que o Mareco arrematou muito bem. A gente vai tentar entender o porquê que ele escolheu D4 e não outros lances. Primeiro que, se capturar o peão de B3, ele está saindo da defesa do cavalo. Então, tem cavalo por H6. Já era. O peão toma, Dama por F6. Está caindo aqui, o rei está exposto. Está vindo ideias de torre C7, pressionando aqui F7. Então, não é possível. A melhor defesa para ele, que na minha opinião não é nem um pouco fácil, era cavalo E8. É um lance que dá aquela segurada, né? Na posição, controla ali G7 e tira dos temas de cavalo H6, é que essa é a ideia. Torre C5 poderia ter sido jogado, porque ameaça cavalo E7 e cavalo por D5. Então, defende. E um lance com um cavalo D4. Então, você está jogando contra o peão isolado, você está bloqueando, atacando. E aqui, é uma posição muito confortável para as brancas, tá? Só que era a melhor defesa. Ele jogou D4 aqui, que é um lance que interroga, porque eu consigo agora trocar os bispos. Então, de novo, se você tomar de Dama, está caindo H6. Então, a Dama precisa ficar em B6 para controlar ali o cavalo. Então, torre por B7. O principal problema do D4 ser um erro é que, quando a gente troca os bispos, o de B7 pelo de G2, a casa C6, ela fica uma casa fraca, que é justamente onde o Mareco vai apertar. Então, ele ataca a Dama, e quando o Dama é por B3, aí o Mareco arremata de um jeito bem bonito, que é torre por F6, exclama, G por F6 e Dama por H6. Não tem como evitar o mate em G7, e as brancas ganharam essa partida. Então, eu achei uma partida muito boa, do ponto de vista de você jogar contra os peões isolados. Então, o que o Mareco fez? Ele pressionou e fez os pontos de ruptura para ocorrer a quebra ali dos peões com o B3. Então, primeiro ele jogou o cavalo B3 nessa posição, provocando o avanço C4. Depois que ele foi realizado, ele começou a pressionar e quebrar a estrutura, ou com E4 ou com B3. Nesse caso, funcionou melhor o B3, e ele acabou ganhando com maestria essa partida. Então, eu espero que vocês tenham gostado, o torneio de candidatos começou hoje. Então, se você gostar, ou você quiser que eu faça algum tipo de análise, deixe nos comentários se você acha legal eu trazer a melhor partida de cada rodada. E nos vemos aí nos próximos vídeos dessa série, e quem sabe uma análise, uma série do torneio de candidatos. O que vocês acham? Deixe aí nos comentários.